Bem-vindo a mais um vídeo do canal! Muito obrigado por vocês estarem de volta! Eu sou Diogo Portela, o primeiro e o único sul-americano profissional nos dardos. E no vídeo de hoje, o que eu quero mostrar para vocês é a distância e a altura correta de se colocar o alvo de dardos. As medidas do alvo de dardos são bem peculiar. É um pouco complicado se você está tentando ler em algum blog ou pesquisar na internet, porque ela tem uns detalhezinhos que pode ser que acabem escapulindo na hora que você está procurando online. Então eu vou tentar explicar para vocês a melhor maneira de colocar o alvo correto na sua casa. Primeiro, a gente vai começar com a altura do alvo. A altura do alvo é a medida do centro do alvo, não de cima, não de baixo, e sim do centro do alvo. Então o bonsai, exatamente o centro do alvo, ele tem que estar a 1 metro e 73 centímetros de altura do chão. Então muito cuidado na hora que for fazer o seu furo na parede para poder colocar o alvo. Todo o alvo de dardos vem com essa pecinha metálica aqui, que serve como apoio. Se vocês repararem, tem dois furos, um de cada lado aqui, que vai levar o parafuso na parede para suportar o alvo. E essa parte aqui do meio, essa cavidade, é onde vai entrar o parafuso que vocês vão colocar atrás do alvo para encaixar aqui. Essa cavidade aqui é que tem que estar 1 metro e 73 do chão. Então muito cuidado antes de fazer o furo na parede. E a segunda medida do alvo de dardo é a distância. E a maneira mais fácil de você medir a distância do alvo é se você segurar a sua trena aqui, óbvio com a ajuda de uma pessoa, você segura a sua trena exatamente no centro do alvo, no bullseye, e leva ela até o chão, aonde seria a linha de arremesso. Essa distância do centro do alvo até o chão, a ponta do seu pé, tem que ser 2 metros e 93 centímetros. Eu vou tentar botar um gráfico aqui para que na hora que vocês estiverem montando o seu alvo em casa, vocês consigam pausar esse vídeo e visualizar a distância certinha do que eu estou falando de todos os pontos. Eu acredito que a altura seja tranquila para vocês, mas essa distância, essa diagonal aqui é um pouco mais complicada. Então eu espero que esse gráfico ajude e quando você estiver montando, só dá um pausezinho aí que você vai ver direitinho o que eu estou falando. E aí, curtiu o vídeo? Deixe o seu like aqui e se tiver alguma dúvida, põe nos comentários que a gente vai tentar ajudar vocês da melhor maneira possível. E se for o caso, a gente faz um outro vídeo realmente montando o alvo para vocês tirarem todas as dúvidas, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo!